Olá a todos, meu nome é Luciano Azevedo, eu sou médico intensivista e pesquisador do Hospital Sírio-Libanês e sou professor da disciplina de emergências clínicas do Hospital das Clínicas da USP. Eu estou aqui para discutir com vocês hoje um tema, que é o tema da infecção grave, o tema da sepsis, e para isso a gente vai fazer uma analogia, um pouco de brincadeira com Thanos, os Vingadores, os super-heróis, como é que a gente pode combater esse problema da infecção grave. Desde que o ser humano habita a face da Terra, nós convivemos com as infecções. As infecções estão presentes na nossa vida há milhares de anos. E por que isso acontece? Provavelmente, diz uma antiga lenda mundial, que isso ocorre porque Thanos se aliou com a sepsis na tentativa de exterminar metade da população do mundo. Então, se vocês lembrarem dos objetivos desse personagem dos quadrinhos, o objetivo dele nada mais é do que exterminar metade da população para manter o equilíbrio, o balanço entre o universo que a gente conhece e esse crescimento populacional, digamos assim. Então, nada mais é, todas essas doenças que os seres humanos foram acometidos ao longo de sua existência na face da Terra, nada mais são do que efetivamente tentativas do Thanos de ajustar, digamos assim, a humanidade a essa circunstância. Então, varíola, peste negra, que dizimou grande parte da população europeia há alguns séculos atrás. Gripe espanhola, que no começo dos anos 1900 também exterminou grande parte da população nos países europeus e mesmo um certo grau de pessoas aqui na América do Sul. E hoje a gente tem um problema muito maior, uma emergência, uma questão muito mais significativa de saúde pública, que é a questão da resistência antimicrobiana. Hoje nós temos germes causadores de infecções muito graves, principalmente no cenário da terapia intensiva. Então, esses germes causam sepsis de forma significativa. Existe uma estimativa de que até o ano de 2050, então no nosso futuro, daqui a 20, 30 anos, dados da OMS sugerem que 10 milhões de pessoas vão morrer anualmente por infecções relacionadas à assistência à saúde, por sepsis causado por esses germes multiresistentes, por essas infecções nosocomiais. Então, vamos entender um pouquinho como é que isso acontece. Como é que esses pacientes podem ter esse processo infeccioso. Dados do Instituto Latino-Americano de Sepsis, uma organização não governamental que avalia essa questão de infecções graves e de sepsis no Brasil, sugerem que um em cada três leitos das unidades de terapia intensiva, baseado nos dados do estudo SPRED, publicado ano passado, existem nesses leitos pacientes com sepsis em um determinado dia do ano. E para esses pacientes, a mortalidade é de 55%, ou seja, metade ou um pouco mais da metade desses pacientes que é acometido por sepsis durante a sua permanência na unidade de terapia intensiva vai morrer durante a sua internação hospitalar. Demonstrando, então, que assim como o Thanos, sepsis é capaz de matar 50% dos pacientes que por elas são acometidos. Vamos tentar entender um pouquinho, então, de que morrem esses pacientes com sepsis. O que acontece que faz com que esses pacientes evoluam com síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e, consequentemente, após a parada de funcionamento do rim, após a parada de funcionamento do pulmão, eles necessitem de terapia de substituição renal, de suporte cardiovascular e de suporte ventilatório. Esse é um paciente grave, um paciente internado na unidade de terapia intensiva, recebendo suporte cardiovascular, através de oxigenação por membrana extracorpórea, recebendo suporte renal, através de terapia de substituição renal, através de uma máquina de hemodiálise, e recebendo suporte ventilatório, através de um ventilador mecânico artificial. Durante muito tempo, se achou que a gênese da falência de múltiplos órgãos, o mecanismo fisiopatológico associado à falência de múltiplos órgãos, era a resposta inflamatória. Então, quando o neutrófilo persegue a bactéria, para dizimar essa bactéria, para controlar esse processo infeccioso, além de fagocitar essa bactéria, além de controlar essa infecção, o neutrófilo poderia lançar produtos do metabolismo, do seu metabolismo, enzimas, elastase neutrofílica, ele poderia lançar, então, esses produtos na corrente sanguínea, ou mesmo nos tecidos, quando ele faz o fenômeno da diapedese, e durante esse processo de resposta inflamatória, os pacientes evoluiriam, então, com lesão de órgão, disfunção de múltiplos órgãos e aumento da mortalidade. Hoje em dia, existe uma outra teoria para justificar a disfunção de múltiplos órgãos. Lembrando que eu estou falando apenas de teorias, não existe uma verdade absoluta, não se sabe efetivamente qual é a gênese da falência de múltiplos órgãos nesses pacientes. A outra teoria que se sustenta para discutir a disfunção de múltiplos órgãos é algo semelhante ao que aconteceu com o nosso ídolo Capitão América, quando ele foi congelado durante décadas, depois dos eventos da Segunda Guerra Mundial, até ser descongelado há poucos anos atrás. No processo de hibernação, no processo de congelamento, o que acontece é uma redução do metabolismo do organismo, de tal maneira que o organismo se adapta a um ambiente hostil, igual a, por exemplo, os animais, os ursos, durante o seu processo de hibernação nos meses de inverno. Aparentemente, o grande responsável por esse processo de disfunção de múltiplos órgãos, pelo menos por essa teoria da falência de múltiplos órgãos adaptativa, é a nossa velha e boa mitocôndria. Por esse processo de disfunção mitocondrial, os pacientes teriam uma redução da atividade da sua mitocôndria, uma diminuição do funcionamento do seu metabolismo, do seu organismo, como uma tentativa de se adaptar ao ambiente séptico, ao ambiente hostil, no qual eles estão sendo submetidos durante aquele processo. E aí, a disfunção de múltiplos órgãos seria a lesão renal, como consequência de uma redução da atividade mitocondrial, a nível renal, a lesão pulmonar como uma diminuição dessa atividade e a disfunção cardíaca transitória também como uma diminuição dessa atividade de origem mitocondrial. A partir do momento em que os pacientes começam a melhorar do processo séptico, existe uma readaptação dessa atividade mitocondrial, existe um fenômeno chamado biogênese mitocondrial, onde as mitocôndrias se reparam, se regeneram, novas mitocôndrias são geradas e dentro desse processo da biogênese mitocondrial, o paciente pode evoluir com melhora da disfunção de múltiplos órgãos. Isso explica, por exemplo, por que um grande número de pacientes que evolui com disfunção renal durante um processo séptico, melhora efetivamente dessa disfunção renal depois de duas, três, quatro semanas de tratamento. Se tal não fosse o caso, se esses pacientes evoluíssem com disfunção renal crônica, com diálise, provavelmente esse processo teria uma base anatômica. Mas como existe uma recuperação, por exemplo, da creatinina e recuperação do débito urinário desses pacientes ao longo do tempo, muito provavelmente esses pacientes evoluem com um quadro funcional, ou seja, um quadro apenas metabólico, apenas tecidual, e que tende a melhorar durante o processo séptico com a recuperação desse processo de sepsis. Uma outra questão que tem que ser levada em consideração quando a gente discute sepsis no nosso cenário é a respeito de como é essa dificuldade de diagnóstico e de tratamento da sepsis no Brasil. Então, fazendo novamente uma analogia com a questão do Thanos, com a questão dos Vingadores, a gente poderia dizer, por exemplo, que o Thanos utiliza três das joias do infinito para dificultar o tratamento da sepsis no nosso país, ou no mundo inteiro, se vocês preferirem assim. A joia da mente, ele seria capaz de impedir que os profissionais de saúde, bloqueando a sua mente, bloqueando a mente dos profissionais de saúde, ele seria capaz de impedir que os mesmos fossem capazes de reconhecer o processo séptico rapidamente. Ou seja, existe um bloqueio, e isso é demonstrado pela literatura, os profissionais de saúde têm dificuldade de reconhecer o paciente séptico rapidamente ao longo da sua internação, ao longo da sua presença na unidade de pronto-atendimento, na unidade de pronto-socorro. Segunda joia, a joia do infinito, a joia do espaço. Então, existe uma dificuldade de acesso, claramente, dos pacientes aos pronto-socorros, às unidades de terapia intensiva, especialmente no Brasil. Então, muitos desses pacientes que deveriam ser tratados em UTIs, acabam sendo tratados em ambientes de pronto-socorro, e com isso existe uma tendência a um pior tratamento desses pacientes, e a uma maior mortalidade dos mesmos. E, por fim, a joia do tempo. Pela joia do tempo, o Thanos impede também um tempo adequado de tratamento para esses pacientes. Então, muitas vezes os pacientes demoram a chegar ao hospital, isso é claro no Brasil, porque existe uma má percepção dos pacientes a respeito da sepsis, um desconhecimento do que se trata essa doença. Então, uma pesquisa feita pelo Instituto Latino-Americano de Sepsis já demonstrou que apenas 7% da população brasileira já tinha ouvido falar desse problema de saúde, da sepsis, ao passo que 98% da população no Brasil já tinha ouvido falar de infarto agudo do coração. Se 98% já ouviu falar de infarto do coração, a tendência é que essa população, que essas pessoas, procurem um serviço de saúde mais rapidamente, uma vez que eles tenham sintomas compatíveis com o infarto do coração. e o mesmo não acontece com a sepsis. Como não existe o conhecimento de que a sepsis tem causa significativa de morbid mortalidade, as pessoas demoram a procurar o serviço de saúde, demoram a procurar o tratamento para identificar os seus sintomas precocemente e iniciar a antibiótico-terapia dentro da primeira hora, que é a pedra fundamental do nosso grupo de super-heróis, do nosso grupo de vingadores, que vai efetivamente tratar o paciente séptico. Então, dentro do tratamento habitual, dentro do nosso grupo de super-heróis que vai vingar o Thanos, vingar a sepsis, tratar o paciente e reduzir a sua mortalidade, a gente tem antibiótico-terapia dentro da primeira hora, reposição volêmica rapidamente, reposição volêmica para aqueles pacientes que têm um certo grau de hipoperfusão, antibiótico-terapia dirigida, antibiótico-terapia adequada, no tempo adequado, oxigênio-terapia suplementar. Então, todo esse pacote de tratamento é o tratamento fundamental para reduzir a mortalidade do paciente séptico no nosso país, no nosso cenário. Muito obrigado pela atenção de todos. Aplausos Aplausos Aplausos